A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, deu-lhe falar de amor Deu-lhe falar de amor Ai, que o réu deu a mocinha Ai, que o rapaz cato Eu sou um leitor a tocar Eu pus um leitor a tocar Ai, uma música malzinha Uma música malzinha E não foi por si, só faz-se Ai, para ela ficar com ti Ela perdeu a morrinha E custou a limpar de mim E custou a limpar de mim E começa na marmada Ai, eu abri-se da caixarinha Quase com os óbvios colados Ai, quase com os óbvios colados Ai, eu não trazia capuxo Eu não trazia capuxo Eu pulo a mão meus colombas E ela me deu o cartão A música era boa Ai, a música era boa O cartucho também tocava E a moça dançava Porque a música gravava É, eu disse a tirão o cartucho Ai, eu disse a tirão o cartucho A minha amiga companheira Minha amiga companheira Para agora experimentarmos Aia-te o cardamã Eu disse eu tô pra ela Eu disse eu tô pra ela É tudo cheio da alegria É tudo cheio da alegria Vamos descansar um bocado Que já não tenho barriga Mas ela não se importou Ai mas ela não se importou E não a vou lançar E não a vou lançar Enquanto não estivesse hoje E eu não te posso largar Andamos mais uns quilómetros Andamos mais uns quilómetros É devagarinho na estrada E ao chegar uma curva Aparece uma ligada Para onde vais que a chadinha, e para onde vais que a chadinha, aquela viaja precisa, aquela viaja precisa, trocas de carro e de mulheres, como a quem troca de caminho. Eu disse para o senhor guarda, eu disse para o senhor guarda, eu bem sei o que ele quer. Eu bem sei o que o senhor quer, se é que me perdoa essa multa, então fica com a mulher. E essa é responsabilidade, essa é responsabilidade, que esta menina já é esperta. Esta menina já é esperta, já pode-se hoje ir para a Espanha, porque a fronteira está aberta. A ver se nós comprevemos, a ver se bem por onde eu ando, queria eu dizer que essa fronteira, já passou tanto por trabalho. Coitado do pai que cria, e coitado do pai que cria, em uma filha eu esticou. A filha não se afundos, custa tanto a merdela, para abrir-te os vagabundo. A filha não se afundou. A filha não se afundou. E o coitado pode vir, só 10 comoejafas, porque agora está aberta. Agora já estou em compensa, sei que vai haver mulheres que gostam, outra garganta já vai acompanhar. Mas comigo não contem, os cabelos tão acabados, mas comigo não contem, nas ilhas tenho paixão, nas vargas que vais fazer, armou, armou, tira a pátria o pé da leite do ar. Armou, armou, tira a pátria o pé da leite do ar. Música 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 Oh, no Porto, tiram rei, que me nada ir ao corte. Oh, no Porto, tiram rei, eu só queria a liberdade, que as moças do Porto tem. Formula, rei, meia, tira a pátria o pé da calça meia. Formula, rei, meia, tira a pátria o pé da calça meia. Música Abre-me a porta rosinha, que eu queria ternar castanhas, eu é porta roteia, que eu venho, sei das tuas manhas. Orgulha, orgulha, tira a pátria o pé da calça meia. Orgulha, orgulha, tira a pátria o pé da calça meia. Música 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 Eu queria me casar, no Porto, tiram rei, que eu venho, sei das tuas manhas. Música 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 Eu posso me adiantar, queres dizer, se eu me deitar ao rio, que também te vais deitar. Música Música Mas eu quero que tu explodas, eu quero que tu explodas, e que sigas outro caminho. Música 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 Eu vou indo de jeitinho, eu vou indo com jeitinho Mas é que eu não vou na cantiga É que eu não vou na cantiga, que não me vou deitar a fumar Que não estou desgustoso da vida Não estou desgustoso da vida Não estou desgustoso da vida E até me doem os miolos Que até me doem os miolos Será praga ou castigo Ai, estou farto de aturar do olo E com respeito ao rio Ai, quer dizer que não te atiravas Ai, não dás conta do regalo Não dás conta do regalo Quer dizer que não ias salvar o irmão Deixavas morrer a fogar E com respeito a todos E com respeito a todos Ai, eu faço o que não te ouvi Eu faço o que não te ouvi Na isa vou pro Barcelos A vez há a barra pra ter É que eu não te ia salvar É que eu não te ia salvar Que vós também são desde os tais Que vós também são desde os tais Que depois nas horas das partilhas Teu irmão já herdava mais Também pouco me adiantava Que vinha a palavra num trilha Que já herdava a tua mulher E também a tua filha Então atira-te primeiro Se tens vontade de ir para o rio Então atira-te primeiro Porque a mozinha quer-te mais Porque pra hora ainda estás solteiro Porque pra hora ainda estás solteiro Porque pra hora ainda estás solteiro E eu olho bem para o teu rosto Eu olho bem para o teu rosto E também estás mal de casar Que elas não andam com desgosto Que elas não andam com desgosto O povo ainda soube ir E o povo ainda soube ir Aí o meu irmão é cantar E o meu irmão é cantar E com quem se ele que me deu Vai praticar com falta de ar De ver e a joa brincar De ver e a joa brincar É que eu beisei o que no peço Eu bem sei o que tu queres Põe no dia disponível Vamos os dois às mulheres Vamos os dois às mulheres Vamos os dois às mulheres Cá dentro de Portugal Cá dentro de Portugal Porta-te um homem de linha E não me deixes ficar mal Eu de linha fui eu sempre Ai eu de linha fui eu sempre Ai no negócio das mulheres No negócio das mulheres Eu bem sei que estás no porto E eu já sei o que tu queres Tens ideias manhosas À beira do teu irmão Ai tu tens ideias manhosas Tu tens ideias manhosas Eu assim que escorcer Ai levo-te as somas perigosas Isso mesmo é que eu quero Isso mesmo é que eu quero Porque a mim já ninguém me engana A mim já ninguém me engana Eu vi é parrumaria E morrou um homem deixe-me Que eu quando saio de casa Que eu quando saio de casa Digo-te isto de momento Digo-te isto de momento Porque o que eu quero é de ir Que de regressar tenho de eu Então sei que se fizer noite Então ao fazer-se noite Comigo vais dar uma cor bem Comigo vais dar uma corinha Mas olha que tem muita manha Ai este amigo que chaleia Eu levo tão uma moça Ai eu levo tão uma moça E digo que tu queres meu filho Digo que tu queres meu filho Ela vai apertar contigo E não tens força nunca a ti O comboio sai do trilho É por isso que eu te digo Ai que o comboio sai do trilho Que eu mostro sempre resistência E lá a força no batim Agora vou-te dizer Livrai-me dessa amassada Se tivés força de menos Eu vou-te emprestar e emprestar Canto com a malidade Eu até punho ao solheio E canto com a malidade Canto com a malidade Azeite as ruas perigosas Canto dentro desta cidade Azeite as ruas perigosas Agora pra vós meu povo Ai agora pra vós meu povo Ai já diga o queixa de mim Já chegou o queixa de mim Ai ouvindo a minha voz Ai o povo passa-me Quando o povo vem a cantar Ai quando o povo vem a cantar Ai a alegria do povo A alegria do povo Ai então vamos apresentar Ai o meu irmão que é mais novo Dizes que sou o mais novo Dizes que sou o mais novo E não dei as passos e mãos Não dei as passos e mãos Ai se é que os pais foram os mesmos Ai então nós somos irmãos Mas o meu pai ao fazer-te Ai mas o meu pai ao fazer-te Ai fiz-te uma cara mal feita Veste uma cara mal feita Ou nesse dia estava bêbado Ou então perdeu a receita Olha que muito se aproveita Olha que muito se aproveita Que vou-te dar meus parabéns Vou-te dar meus parabéns Se te agradas da minha cara Ai também fracos gostos tem Tu podes ter na certeza A cantar a desgarrada Ai bem te podes ir embora Ai que daqui não levas nada A tua em beija e mão Ai a tua em beija e mão Ai vais-me a braga pro canudo Vais-me a braga pro canudo Eu tenho mulher na casa do velho E o meu pai bateu E tu és o rapaz do peiro Ai eu faço que não estou bem Destes no mundo vazio Ai ninguém faz caso de ti Mas eu por hora ainda estou aqui Mas eu por hora ainda estou aqui E sou filho de fracas prendas Sou filho de fracas prendas Não sei de que as moças sagrado Eu não chego para as encomendas Não chego para as encomendas Não chego para as encomendas Que eu não vou na tua cantiga Não vou na tua cantiga Que tu pra seres como teu irmão Tens que tomar um chá de ordeira Milagrosa Santa Justa Mas que cara feia tu tens Milagrosa Santa Justa Se é que tens algumas moças Arraixas as amigas Já me trataste esprofeio Já me trataste esprofeio Mas eu dou conta do recado Dou conta do meu recado A ver se partes este espelho Que te anda a trazer enganado Eu tenho espelho em casa Eu tenho espelho em casa Que o quebro em algum momento Que o quebro em algum momento Então vou cobrá-lo chegando a casa Porque o meu espelho é tal meu E agora para ti teu irmão A ver se vais embora Não tens valor E então vai-te cavar Que tiveste um professor Que tiveste um professor Que tiveste um professor .